Por que eu não te recomendo a ler Dostoyevsky na Editora 34? Sejam todos bem-vindos a esse vídeo e hoje eu talvez vá convencer você a que a melhor opção a se fazer não é ler Dostoyevsky na Editora 34. Eu tenho aqui em minhas mãos todos os grandes romances, tá? O idiota do Fyodor, os irmãos Kramazov, eu peguei os grandes romances e todos eles têm algo em comum, que é a tradução deste homem aqui, o Paulo Bezerra. Paulo Bezerra, venha pra cá! Quem é esse álbum de Paulo Bezerra? Ao decorrer da leitura eu notei algumas coisas estranhas, né? Eu pensei assim, bom, vou pesquisar sobre o tradutor como quem não quer nada. Eu tinha 20 anos, minha formação é regular na curso primário, era operário metalúrgico, membro do Partidão, membro do Partidão, membro do Partidão. E veja, antes da gente começar, eu devo dizer o seguinte, se você gostar desse vídeo, taca o joinha aí, se inscreve, o canal é novo e tá começando com novos vídeos, tá bom? Este vídeo aqui, necessariamente, ele vai apresentar pra vocês umas questões que eu vou levantar, tá? Pra gente ligar os pontos. Sobre o tradutor, a gente vê uma rápida pesquisa na internet, ele se graduou na Universidade Lomonosov, como é que ele chega aqui? Lomonosov, em Moscou, olha só. Ele se graduou em História e em Filologia em 1969, tá bom? Então, ele também recebeu essa bolsa para estudar no governo russo, tá? Isso é preocupante, porque na época o governo russo era a União Soviética, ou seja, ele recebeu essa bolsa para estudar sobre História e Filologia da KGB. Em 1960, eu entrei para o partido, em 1960, e aí eu comecei a nos... E o partido, na época, na ilegalidade, ou não? É, era uma semi-legalidade. É, claro, é, claro, é, claro. Veja, eu não sei vocês, mas tem gente que não se importa, né? Ah, qual o problema do cara ter algum viés ideológico, né? E traduzir as obras do Dostoiévski? Veja, o problema é que muito ele pode, como ele bem vem fazendo em algumas obras, maquiar alguma coisa que o Dostoiévski fala para favorecer o seu partido e, portanto, a sua ideologia. Veja, Paulo Bezerra declarando que o Dostoiévski, na verdade, sempre esteve contra o stalinismo e não contra o comunismo. Obviamente, isso é um anacronismo gigante, né? O stalinismo, na época, o Dostoiévski nem existia, mas, enfim. Ele estava querendo dar um teor do Dostoiévski como se fosse um profeta, né? Enfim, o Dostoiévski previu muita coisa, mas essa negócio do stalinismo foi já demais, né? E me envolvi com o movimento sindical, né? Me envolvi com o movimento sindical, que o meu irmão que era membro do Partidão, e, através do meu irmão, acabei ingressando do Partidão. Era uma ilegalidade permitida, vamos dizer. Exatamente, exatamente. O Paulo Bezerra, ao declarar um negócio desse, a gente já ficou com o pé atrás. E, não obstante, a gente ainda pode ver algumas coisas que eu vi aqui quando eu estava lendo os irmãos Kramazov, na Editora 34. Olha só, e se liguem no tão tendencioso que tem nessa frase aqui, na qual o Dmitry, ele foi, quando estava lá conversando com o seu pai e os seus irmãos, ele chegou a falar a seguinte coisa. Com licença, brador de súbito e inesperadamente, Dmitry. Para que eu possa entender, o crime não só deve ser permitido, como também reconhecido como a saída mais necessária e mais inteligente para a situação de qualquer herege? É isso ou não? Veja, vou pedir para vocês prestar atenção nessa palavra, hereges. Agora a gente vai ver aqui, na tradução da Editora José Olímpio, tá bom? Eu tenho aqui em minhas mãos, os irmãos Kramazov, volume 1, tá bom? Queiro Pedro Arme, falou o Dmitry, se não ouve mal, o crime não só deve ser lícito, mas até reconhecido como a saída lícita e lógica para o ateu. É isso mesmo? Veja aí a palavra que o Paulo Bezerra traduziu de herege para ateu. E como é isso, é totalmente inconcebível. Nós sabemos que, para a pessoa ser herege, pela própria etimologia e a definição da palavra, a pessoa tem que escolher. Ou seja, ela tem que estar dentro de um grupo religioso. Numa hipótese que o grupo religioso seja o catolicismo, a pessoa que se escolher que Maria não nasceu imaculada e que ou Cristo não é 100% Deus e 100% homem, ele é só 50% homem, 50% Deus, ele estaria fazendo uma escolha. E por isso ele herege, porque ele estava dentro do grupo religioso e resolveu escolher e deturpar a sua bel maneira, uma fé própria, digamos assim. Agora veja, se a pessoa não acredita em Deus, ela automaticamente está fora do grupo religioso e, portanto, não pode dar palpite lá dentro, porque não vale. Não tem a menor importância, visto que ela nega a existência de Deus. Ela não se diz católica, compreende? Ela não se diz condizente com aquele grupo religioso e, portanto, é impossível que ela seja herege. A pergunta é, por que Paulo Bezerra traduziu como herege ao invés de ateu? Não vamos falar de fidelidade. Isso não existe. E o pessoal baba um ovo do Paulo Bezerra porque ele traduz todas essas obras aqui em russo, né? Mas aí fica a pergunta. Vocês, no fim, preferem mesmo pegar um homem que estudou nessa universidade aí? Você está vendo aí? Caso você não esteja vendo, eu vou aproximar um pouquinho mais imagem, tá bom? Para você ter uma noção do que se trata essa universidade na época. Do que ler esta tradução da José Olimpio, que embora não esteja lá, aquele primor e direto do russo, está bem condizente com o russo. Porque eu fiz isso comparativo. Eu peguei aqui o Zimons Kramazov, que é direto do francês, traduzido pela Raquel Queiroz, e peguei aqui o Zimons Kramazov na Editora 34. Peguei lado a lado e a diferença, eu vou confessar para vocês, tá? Como um leitor que leu essa obra inteira. É mínima. E o partido me propôs fazer, ir para Moscou fazer um curso de seis meses. Nesse íntegro... Um curso... De seis meses... Aonde? Ciência Fulíntica na Escola de Partido em Moscou. Ah, em Moscou. Em Moscou, escola de formação de quadros, né? E o pessoal diz assim, não, mas aí na Editora 34 tem nota de rodapé. É... Olha, mas é o Olímpio também, tá? Não tem aquilo tudo encharcado e... Cá entre nós, as notas de rodapé, pelo menos aqui nesse livro que eu li do Luz Kramazov, tá? Da Editora 34, pelo Paulo Bezerra, são totalmente demasiadas, sabe? Enfadões. É mais para encher linguiça. Para dizer assim, ó, tem muita nota de rodapé, hein? Muito explicativo. E você lê aí até o final, você fala assim, tá... Era bom saber desse significado, mas aí você já está enchendo muita linguiça, sabe? Como quem faz questão de fazer uma nota, duas, três notas de rodapé a cada página. Só para dizer que tem, sabe? É essa a impressão que eu fiquei. Agora veja. Um leitor, que se chama Eduardo, que leu algumas obras do Dossoyevsky, disse o seguinte. Abre aço. Bezerra, talvez, para dar noção da aridez da língua russa, dá ao texto o falar no destino. Quase faltou o Raskunnikov dizer, arre égua. Tantas são as expressões regionais. Bezerra conseguiu transformar a maior obra de Dossoyevsky no romance brasileiro regionalista. Nada contra o falar no destino. Isso foi um incondicional de muitos escritores nordestinos, mas nesse contexto é descabido. Então, convenhamos. Essa forçação de barra, de inclusão regional, é assim... É de lascar, não é mesmo? Outra coisa aí que me chamou a atenção quando eu estava olhando o Dossoyevsky na editora 34 é o completo desprezo que a editora tem com as ilustrações. Aqui a gente depara, nos irmãos Karamazov, com as ilustrações, assim... Pedantes, sabe? Eu vou mostrar algumas para vocês. Como esse aqui, ó. Do famoso momento onde o Ieromonji Zuzima vai conversar com a Liocha. Vocês conseguem imaginar aí, de alguma maneira, o padre Zuzima conversando com a Liocha? Numa sala de jantar aqui, o treco aqui está bem porco, né? Bem arte abstrata, que a gente vê que é feio. Se você não for seguidor aí de catraca livre, de quebrando o tabu, é óbvio que você está com os seus neurônios em dia e vê que isso aqui não é arte. Isso aqui é feio. Qualquer um consegue perceber. Isso aqui, por exemplo, o que seria isso aqui? Um cavalo? Vocês contém algum palpite sobre o que se trata esse desenho? E veja, se você não for uma pessoa que está cansado de concordar com o Felipe Neto, você sabe muito bem que é verdade. A beleza, a moral, ela jamais pode ser relativa. Portanto, esses desenhos aqui são enfaticamente feios para Bebel, meu amigo. Que diabos é isso? Meu afilhado de cinco anos consegue desenhar mais do que isso? Sem brincadeira, sem exagerar. Na editora de José Olimpo, embora a tradução não seja lá aquelas coisas, e ressaltando aqui novamente as coisas para vocês, particularmente não vi grande diferença, sim. Dá para entender perfeitamente a história, de maneira que não perca o fio da meada. Tem ilustrações aqui que são bem condizíveis com o momento. São imagens assim bem no cantinho, que ficam de maneira bem sutil, sabe? São desenhos que não são de arte abstrata. Dá para entender que é um ser humano e não um monte de rabisco. Feito para uma pessoa que tem uma idade mental de três anos. São ilustrações que parecem que foram feitas com carinho, sabe? Não foram feitas de qualquer jeito para... A impressão que passa como leitor é que fizeram de qualquer jeito só para ganhar dinheiro, sabe? Ainda sobre as ilustrações, a gente pode ver aqui que nesta obra aqui, Os Demônios, do Fyodor Dostoyevsky, ainda traduzida aqui pelo Paulo Bizerra, tá bom? A editora simplesmente não estava nem aí, né? E acabou enchendo o livro, só acredite-se se quiser, tá bom? De Caveiras. Aqui, ó. Começa por aqui. Ele fica terminando em Caveiras. Eu achei bem pobre, né? Na editora da Livaria José Olimpio, não tem esse pedantismo, sabe? Não tem... são ilustrações ricas, assim. Não fica só... Caveira está de Caveira, parecem todas iguais, né? Eles querem fazer essa espécie de arte abstrata, né? Para a gente achar alguma coisa, assim, curtida, né? Como uma rosa aqui, olha só, olha. Como eu descobri isso aqui sozinho, era para esses um QI superior a 12, né? Essas coisas, assim, bem infantis, né? Então, complicado. Fora que um adendo aqui, não só na obra Os Demônios, você vê também outra obra, como esta aqui que eu vou mostrar para vocês. Esta aqui, do Fyodor Adolescente, tá bom? Então, traduzindo ainda pelo Paulo Bezerra. E as ilustrações são somente ilustrações que são manuscritas do autor. Então, de um livro, assim, de quase 600 páginas, né? 623, tá? 623, a gente conta com... Acho que tem um pós-fácil, né? Tem um pós-fácil, é. É... 623 páginas, né? Com um pós-fácil. E ver que as ilustrações são só isso aqui, sabe? Do início ao fim da história, não fica... Fica uma coisa cansativa, né? E já é um... Já acaba sendo um descaso, né? Aí você fica lendo a história e do nada, pum! Você deparou com o manuscrito do autor, né? E qualquer um vê assim e fica, rapaz... Tá bom, interessante. Não vou dizer que é irrelevante. É interessante, mas... Não coube muito bem. Ficou... Muito cansativo. Entende? Um atrás do outro, assim, você vai lendo, o livro vai acabando, né? É só manuscrito. A gente vai vendo aqui os manuscritos e fala... Não, é interessante a letra dele aqui, mas... De 600 páginas, assim, uma hora fica de saco cheio, né? Mas pra não ser desonesto, vou mostrar aqui pra vocês algumas boas ilustrações... Da Eddorou 34, que merece a nossa aclamação, tá bom? Embora o tradutor aí não mereça nem um pouco a nossa aclamação. Que é essa aqui, da versão, o idiota, tá? Tem algumas ilustrações, assim, que são, digamos, podemos dizer aqui com efetividade, bem humanas, né? E nisso, fui me envolvendo, me envolvendo com o movimento sindical. O simples fato de responder mal a um chefe era motivo de diminuição, de mentir, e tava na rua, e acabou. Então, com a atividade sindical, pior. Então, chegou um ponto em que eu não arranjava mais emprego. Fazia um teste numa fábrica, o senhor está aprovado, vamos marcar pra começar a segunda-feira, ligava para a fábrica anterior, para o departamento pessoal, agitador. Agitador? Agitador, voltava pra trabalhar. Foi que você nunca foi, agitador. Jamais. Nunca, 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 nunca. Agora, pra gente ter um pouco mais de noção, vamos saber do que o Paulo Bezerra, ele defende, tá bom? Se liguem nessa resposta aqui, no pós-fácil, que ele botou aqui nos irmãos Karamazov, e falou aqui sobre a questão religiosa, a questão trazida, famosa, né? Célebre aí, do Ivan, que se não existe Deus, nem a imortalidade da alma, então tudo é permitido. Vamos lá. Esse parágrafo que ele vai dizer o seguinte, aqui é o Paulo Bezerra falando, tá bom? Hakitin atribuiu a seguinte frase a Ivan, não existe a imortalidade da alma, então existe tão pouco a virtude, logo tudo é permitido. A afirmação semelhante é feita pelo diabo em seu diálogo com Ivan. O que Ivan afirma é, não há virtude se não há imortalidade, e reitera essa afirmação em todos os diálogos que tratam do tema religioso. Mas que virtude? Apenas religiosa? Como esquecer que o conceito de virtude está ligado às qualidades morais positivas de um indivíduo? Por que não entendê-lo como Elvésio, para quem a virtude está ligada à ideia da felicidade universal e do bem comum? Ou como os iluministas, que consideram a virtude um elemento essencial na formação do indivíduo em uma sociedade justa? Ou como Hegel, só gente boa, né? Para quem a superação do individual, em prol do universal, é a condição essencial do comportamento do indivíduo numa sociedade moderna? Veja, uma pesquisa rápida aqui de quem é esse Elvésio, né? A gente vê que esse Elvésio, ele é um francês ateu, tá bom? Que tem como obra filosófica e a sua magnópolis, digamos assim, o Do Espírito. Que trata, sobretudo, de uma apologia ao anticlericalismo, né? Ele foi esse tal de Claudé Adrien Elvésio. Não sei se a minha pronúncia está correta, mas na Wikipedia a gente vê que ele foi influenciado pelas ideias de John Locke e Kondilak. Elvésio pretendeu ampliar o empirismo às questões morais e políticas. Considerava que todas as ideias eram apenas afecções dos sentidos. Não havendo qualquer faculdade especial de reflexão que fosse distinta das sensações. Essa fonte única de todo conhecimento servia à base para a doutrina ética e social, segundo a qual todos os homens eram iguais e teriam as mesmas aspirações. Todos os comportamentos humanos seriam fundamentados no interesse, impulso para a obtenção do prazer e a eliminação da dor. Através da educação, os homens deveriam ser levados a fazer com que seus interesses individuais coincidissem, os interesses da coletividade. Mas para isso era indispensável combater os grandes obstáculos constituídos pelas superstições e preconceitos religiosos, fomentados, segundo Elvésio, pelo egoísmo da classe sacerdotal. Está ótimo. Eu vou deixar aí as conclusões, os critérios, para vocês, tá bom? Eu não vou dizer nada sobre isso. Jamais, nunca. Ainda sobre as posições do Paulo Bezerra, a gente vê que neste livro aqui, Os Demônios, o Pós-Fácil, ele foi escrito da seguinte questão que ele abordou aqui sobre a obra, olha só. Primeiro romance da história sobre o terrorismo, Os Demônios, é um romance de advertência, pois, ao mostrar como age a organização chefiada por Pioz e Epanofes e o clima de pavor que se segue a série de mortes por ela desencadeada, revela que a ausência de um humanismo autêntico, pautado no respeito à liberdade dos indivíduos e as diferenças entre eles, e de princípios éticos na vida política, pode neutralizar as fronteiras entre os antagonismos ideológicos e levar campos que pareciam opostos a usarem os mesmos procedimentos na consecução e na manutenção dos objetivos. Stalin, Hitler, a revolução cultural chinesa, o terrorismo das ditaduras de direita e esquerda, em fazer aqui na aspas, na América Latina, na Ásia e na África, o teorismo de Estado com seus assassinos seletivos. Veja, esse aspas aqui da esquerda foi de lascar, não é mesmo? Como a gente já viu aí, já estamos sabendo nessa altura, em 2021, não existe mais essas aspas onde a gente fala de esquerda, visto que existe aí o Furo de São Paulo, chefiado aí por Fidel Castro, fundado por Fidel Castro e o Lula, não é mesmo? Os dois já autodeclararam que fundaram essa organização para dominar a América Latina inteira. Falar a essa altura de esquerda, entre aspas, na América Latina, é ou não é de lascar? Pessoalmente, não confio na tradução do Paulo Bezerra, o que garante que ele não pode, em algum momento, como ele mesmo já declarou abertamente no seu pós-fácil, que o brasileiro não é um leitor do russo, não é um conhecedor do russo, que não garante, visto que ele tem esse monopólio da língua para nos passar, que não garante que ele pode simplesmente manipular algumas palavras para dar a entender o que ele gostaria. Por isso, eu recomendo aqui para vocês essas aqui, que vocês estão vendo no vídeo, que são todas da José Olimpo, tá bom? É uma obra completa do Dossoyevsky. Ora, são todas do francês? Sim. Tem uma outra ali, que se não me engano, foi traduzida direto do russo, né? Mas, pelo menos, foi feita aí uma leitura comparativa pela Raquel Queiroz, por outros tradutores que traduziram essa obra do Dossoyevsky. Não é tão difícil você comparar, pegar do inglês, do francês, e dar um sentido certeiro no texto. Embora, sim, a gente tenha uma desvantagem, mas é bem melhor do que você estar aí lendo coisa falsa, não é mesmo? É, claro. Bom, essa aqui é a minha posição sobre a editora 34, das traduções de Paulo Bezerra, tá bom? Então, veja, não tem nada contraditório, somente não cheirou bem essa flor, né? Que é o Paulo Bezerra, diante das coisas que a gente está sabendo aqui. E, ligando aos pontos, eu diria, vale mais a pena ler traduzido direto francês, que lê coisa falsa, que lê coisa manipulada, lê coisa, assim, incompleta do Dossoyevsky. Pior, pior do que você ler e não entender, é entender coisa errada. Então, eu prefiro, talvez, me arriscar de ler e não entender. Uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, talvez, que está aqui nesses livros da editora José Olímpio, tá bom? Eles são lindíssimos, né? Esse é o belo delas, embora todas elas sejam antigas. Essa aqui, a minha edição, é de 1960. Então, essa aqui é a minha posição sobre o porquê você não deve confiar nas traduções do Paulo Bezerra na editora 34 sobre o Dossoyevsky, tá bom? Fim com Deus, um abraço a todos, deixa aí o like, se inscreve, ative o sininho. Grande abraço! Mas na primeira semana que eu estarei em Moscou, hoje eu vou namorado. Obrigado. 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 Obrigado.